Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a taxa Selic. Ela subiu e como que isso impacta a agropecuária. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e quem vai participar com a gente hoje é o José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Ele que é pesquisador do IPEA e professor do IBMEC. Seja bem-vindo, José Eustáquio. É um prazer, Natália, estar aqui com você e, quem sabe, poder compartilhar um pouco de conhecimento e explicar aos agricultores e às pessoas que nos escutam um pouco mais sobre política monetária e agronegócio. Com certeza vai dar para a gente bater um papo legal hoje. Então você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. José Eustáquio, a taxa Selic subiu, né? A gente vem acompanhando várias notícias sobre o aumento da Selic desde janeiro de 2021. A gente vem numa sequência de elevação da taxa Selic, altas consecutivas. E a gente escolheu falar sobre esse assunto, pois a Selic acaba influenciando investimentos, financiamento, a parte de crédito, inflação, o impacto, de certa forma, a produção de alimentos e a vida do produtor rural brasileiro. Então eu já queria que você compartilhasse um pouco com a gente a sua avaliação do porquê dessa alta da Selic, que saiu de perto de 2% em janeiro de 2021 para a casa de dois dígitos no início de 2022 e continua subindo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente e explicasse por que isso vem acontecendo. É o seguinte, antes de entrar na discussão da política monetária e política fiscal, eu acho que é bom deixar claro o que é a taxa de juros, o que é a Selic na economia brasileira e o que ela representa para as pessoas. E aí é claro para os agricultores e produtores por área. A taxa Selic é a taxa de juros, os juros é o prêmio pela renúncia à liquidez. E aí eu pergunto, o que é liquidez? A gente tem diversos ativos na economia e alguns ativos são mais líquidos e outros menos líquidos. E a característica liquidez é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma dívida, quanto mais líquido é o ativo que eu tenho, mais rápido eu posso saudar essa dívida. Então, por exemplo, o ativo mais líquido que a gente tem na economia é o dinheiro. Então, se eu tenho uma dívida, se eu tenho dinheiro no bolso, eu consigo saudar essa minha dívida. Então, eu falo que o dinheiro é o ativo mais líquido. Agora, vamos pensar que eu tenho um imóvel, um apartamento ou uma propriedade rural, eu tenho uma dívida, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso vender esse imóvel para saudar essa minha dívida. Então, essa propriedade rural, ela é um ativo, só que ele é um ativo menos líquido. Agora, para eu saudar minha dívida, eu tenho que vender essa propriedade, não necessariamente eu vou obter o valor que eu espero. Uma dificuldade a mais para saudar essa dívida. Então, o que eu estou querendo explicar é o seguinte, a taxa de juros é o prêmio à renúncia à liquidez. Ou seja, eu colocar o meu dinheiro no banco, eu estou renunciando a essa liquidez que eu tenho e o retorno que eu vou ter vai ser a taxa de juros que eu vou receber por não utilizar o dinheiro. O que eu estou entrando nessa discussão é justamente o seguinte, a economia, ela se move com investimento, com gastos e tudo. Então, quanto maior é a taxa de juros, as pessoas estão deixando de utilizar o dinheiro na economia e isso vai, talvez, frear um pouco os investimentos produtivos. Então, de certa forma, a taxa de juros vai influenciar, sim, na economia, nós economistas, dizemos, nas variáveis reais. Quais são as variáveis reais? É produção, emprego e renda. E por que ela tem subido consecutivamente? A gente precisa entender, aí agora entrando um pouco na discussão da política monetária e fiscal do governo, como que um gasto a mais do governo pode influenciar na política monetária ou como que a política monetária influencia também nos gastos fiscais do governo. O que acontece? A política fiscal, basicamente, ela vai ser direcionada pelo Ministério da Economia e a política monetária pelo Banco Central. A ideia é que essas políticas sejam separadas e autônomas. Por quê? Se a gente tem as políticas conexas, pode ser que eu tenha um governo que queira gastar muito e, ao mesmo tempo, não se preocupar tanto com a inflação. Então, a gente separa a política monetária, que vai tratar e estudar a questão inflacionária, da política fiscal, que é aquela política que vai estimular os investimentos. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, o governo brasileiro, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, houve um aumento do gasto público muito grande. Então, vamos pegar ali o ano da pandemia e o ano... Eu vou pegar ali 2020 e 2021. No ano de 2020, para você ter uma ideia, o gasto com transferência de renda aumentou 284%. O que está incluso aí? Está incluso o Corona Voucher, está incluso aqueles gastos, né? As empresas, elas não demitiram, mas o governo pagou 70% do salário de muitos empregados ao longo da pandemia. O governo teve um gasto muito grande com transferência de renda, o governo teve um gasto muito grande com saúde, o governo teve um gasto muito grande com transferência de recursos às unidades federativas, né? Então, tudo isso somado gerou aí um gasto em torno de 700 bilhões de reais, né? Como você mesmo pontuou aí, né? Essa política foi para quê? Expansão do crédito, né? Então, no ano de 2020, naquela época da pandemia, o Banco Central ofertou um crédito, inclusive para o setor agropecuário, muito amplo, né? A taxa de juros naquele período chegou no seu patamar mais baixo, né? Como você mesmo mencionou no início. Então, esses gastos, né? Auxílio emergencial, a manutenção do emprego com a flexibilização das regras trabalhistas, o apoio a estados e municípios, tudo isso em conjunto fez com que o gasto público brasileiro, para você ter uma ideia, aumentasse em 15,3% comparado ao ano anterior. No ano de 2021, o que aconteceu? O governo, já percebendo que havia um indício de um aumento inflacionário grande, principalmente no índice de preço aos alimentos, ele começou a inverter a sua política. Então, se no primeiro momento houve uma expansão dos gastos, no segundo momento, o que o Ministério da Economia fez? Retraiu os gastos de modo a voltar ao patamar dos gastos públicos no ano anterior à pandemia. E, por outro lado, a política monetária do Banco Central começou a atacar as questões inflacionárias. Perceba o seguinte, o Brasil, comparado aos demais países do mundo, ele saiu na frente. E aí, a frase que o ministro Paulo Guedes mencionou, né? Que os bancos centrais, no mundo inteiro, a expressão que ele utilizou é Sleep Under the Hill, né? Ou seja, eles dormiram no ponto, né? Quando eles deveriam começar a atacar também o lado monetário do crescimento da inflação. Por quê? Os Estados Unidos também aumentou os gastos públicos, a Europa também aumentou, mas, ao contrário do Brasil, eles não focaram no lado monetário, que seria aumento das taxas de juros. O que que acontece? Nos dias de hoje, a gente começa a observar que Estados Unidos, Europa e o mundo inteiro começam a observar que a inflação é um ponto muito crítico. E aí, os bancos centrais desses países começam a aumentar suas taxas de juros. Agora, é o seguinte, ô Natália, as taxas de juros, né? A gente não pode comparar a taxa de juros brasileira de forma isolada. Então, o aumento da nossa taxa de juros com o aumento da taxa de juros americana, o que que acontece? Há uma fuga de capitais do Brasil para esses mercados que são considerados mais seguros do que a economia brasileira. E, uma vez que isso acontece, a gente também tem pressão no aumento da taxa de câmbio, e isso tudo influencia na dinâmica interna da economia brasileira. Então, os mercados, eles estão interligados nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a transferência de renda no ano de 2021, que já foi o ano subsequente, ela teve uma queda de menos 69,3%. Os gastos em saúde já teve uma retração de 16,1%. E os gastos públicos em geral, no Brasil, teve uma retração em 2021 da ordem de 14,2%. Ou seja, em 2020, o gasto público aumentou, mas em 2021, houve uma retração de forma a voltar aos patamares anteriores. Por outro lado, a taxa de juros selic, a partir ali do segundo trimestre de 2021, você começa a ter uma alta. Hoje, a gente está aí em torno de 12,75%, a taxa selic. Há uma expectativa que ela possa aumentar no intuito de controlar as pressões inflacionárias. Mas, voltando, o Brasil, nessa história da política econômica anticíclica, ele conseguiu, sim, retomar a economia em V. Se você pegar os indicadores da produção interna bruta do país, você verifica, e aí o ministro da economia tem toda razão, A economia brasileira teve uma queda muito forte no ano de 2020, mas ele já retomou no ano de 2021. Só fazendo um adendo, Natália, em relação aos preços agrícolas, eu peguei os dados do índice de preço de alimentos e do índice de preço ao consumidor, no Brasil e no mundo. Quando a gente observa o índice de preço de alimentos no Brasil, esses são dados da FAO, há um crescimento muito grande na rúbrica alimentos, comparado ao índice mais geral. Então, a gente tem uma pressão inflacionária em termos de alimentos no Brasil maior do que a gente observa no mundo. Mas, no mundo também isso aumenta e acontece também. Ou seja, qual é o cenário externo que a gente tem para que a gente tenha essa pressão inflacionária externa e que impacta a economia nacional? Então, por exemplo, a agroinflação se mostra muito intensa no Brasil comparada ao resto do mundo, mas é preciso entender os choques adversos que estão dentro dessa equação. Quais seriam esses choques adversos? Primeiro, a reabertura das economias pós-pandemia. Eu já estou falando aí, já do ano de 2022, os países voltando às suas atividades, reabrindo as economias. O que vai acontecer com o mercado chinês? A China, ao contrário, bloqueou sua economia já nesse ano. Enquanto as outras economias tinham feito os lockdowns, as políticas de contração nos anos anteriores, a China vem fazer esse ano. E o mundo se pergunta o que vai acontecer daqui para frente. Além disso, a gente observa altas de preços de energia, petróleo e energia de um modo geral. Gás natural, o conflito Rússia e Ucrânia interfere nessa dinâmica. Então, por exemplo, o gás natural que era exportado para a Europa vindo da Rússia, você tem uma redução das exportações russas para a Europa e isso faz com que a União Europeia tenha uma nova estratégia de reutilização das suas fontes energéticas. Existem planos A, B, C e cada plano vão incorporando na matriz energética fontes que antes não eram utilizadas por serem mais poluentes. Então, há também um retrocesso em relação ao uso de fontes não renováveis dentro desse cenário. Isso tudo impacta em aumento de preço. Além disso, a arbitragem do trabalho, que o próprio ministro da Economia menciona, nas décadas anteriores, era muito favorável com o custo do salário, o custo do trabalho muito baixo na China e muito elevado nos outros mercados. O que aconteceu? Muitos países investiram no mercado chinês e deixaram de investir nas suas próprias economias. O que acontece agora é que o custo do salário no mercado chinês vem se elevando e essa arbitragem favorável aos países desenvolvidos se inverte. Ou seja, então há também uma pressão em termos de salário no mercado chinês que impacta também o mundo como um todo. Isso tudo junto é um cenário de pressão inflacionária. É, você deu uma contextualização bem completa aí de fatores que vão motivando a mexer nessa Selic, elevar a Selic. Você já comentou questão inflacionária, no agro, de preço de alimentos, a influência também da política das decisões de outros países. assim, ficou bem completo, dá para a gente visualizar que faz parte realmente do dia a dia, né? Tanto da gente como consumidor, como população brasileira consumidora, como dos produtores rurais. Eu queria pedir para você, para a gente falar um pouco mais agora sobre, assim, quais as consequências disso tudo que você comentou, que acabam refletindo no aumento da Selic para o produtor rural? No dia a dia, ele já percebe isso? Ele já tem algum impacto no dia a dia dele, mas que ele não sabe que está relacionado à Selic? Eu vou tentar explicar rapidamente o impacto dos juros na economia e depois eu entro na sua questão propriamente dita, viu, Natália? É, legal. A taxa de juros, à medida que a gente aumenta essa taxa de juros, eu vou diminuir os investimentos que nós temos na economia. Então, basicamente, é o seguinte, quanto maior são... E a taxa Selic é aquela taxa de juros básica, tá? Ela vai balizar todo o resto da economia doméstica. Então, quanto mais elevada ela é, de um lado, ela está tentando controlar a inflação, tá? Mas, por outro lado, ela vai ter um impacto negativo nos investimentos produtivos. E o investimento está relacionado com a produtividade, tá? Se o investidor, vamos dizer, o agricultor comprou um trator novo, ele quer aumentar a produtividade dele. Se ele aumentar a produtividade, ele eleva a sua renda, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se a taxa de juros aumentou, o custo para eu comprar esse trator vai se elevar. E elevando, eu vou diminuir a produtividade daquele agricultor, tá? E diminuindo a produtividade, eu diminuo a renda. Então, o aumento da taxa de juros tem, sim, um impacto negativo, vamos dizer assim, na diminuição da renda do agricultor nos períodos futuros, tá? Então, lembrando, taxa de juros impacta investimento, investimento caindo pode impactar, sim, a renda do produtor. Essa é a equação. Agora, qual que é o cenário, né? Nós vimos que, internamente, o governo brasileiro conseguiu fazer a retomada em V da economia. Esse é um ponto. Nós observamos que tem uma pressão internacional que pressiona os preços para cima e o Brasil não está alheio a essas mudanças exógenas que nós observamos. Então, eu acho o seguinte, existem fatores externos que hoje prejudicam o país. A inflação que a gente observa, ela não é uma inflação única do Brasil, mas é uma inflação em termos internacionais e que a gente tem que ter uma tensão redobrada. O fato é o seguinte, Natália, o mundo gastou muito no ano de pandemia, houve uma retração muito grande do trabalho no mundo inteiro e a conta a pagar chegou. A economia mundial vinha num ritmo de crescimento muito grande, então a gente não tinha uma recessão econômica e veio a pandemia e todos os países do mundo fizeram gastos muito grandes. E qual que é o impacto disso? O impacto disso é mais inflação. Eu lembro, Natália, que lá em 2020, em março, eu fiz uma palestra para um grupo de alunos numa universidade e eu lembro que eu dizia o seguinte, nós vamos ter um impacto inflacionário muito grande. Na época, muitos me criticaram, ridicularizaram, até alguns professores economistas riram da forma como eu tinha falado. Naquele momento, as pessoas achavam o seguinte, a queda da demanda era tão grande que você não teria pressão inflacionária. E eu já observando as variáveis econômicas, eu sabia, uma hora a conta iria chegar. Então, eu acho, Natália, que o ano de 2022 a conta chegou. Eu acredito que o Brasil, ao contrário dos outros bancos centrais, ele retomou a política monetária de forma antecipada. Então, se você observar hoje a taxa de desocupação, nós chegamos aos níveis que a gente tinha ali no início dos anos 2016, finais de 2015. Então, a economia vem se recuperando. O índice de atividade econômica desde 2012. Esses dados você pode pegar no site do Banco Central. A meta da inflação, a ideia é que você tenha uma correção, a gente tenha um crescimento da inflação. Mas a ideia é diminuir essa pressão inflacionária. E eu lembro o seguinte, Natália, eu não sei se você é da época da década de 80, mas eu sou, viu? Então, eu lembro muito bem o aumento dos preços inflacionários e o impacto que a inflação não tinha na renda do assalariado, que esse é o que mais pede com um período inflacionário muito intenso. Então, o plano real, ele veio para solucionar um problema inflacionário crítico que o país tinha. Então, o Brasil, talvez por ter vivenciado esse momento muito crítico de inflação nas finais da década de 80, talvez foi por isso que o Brasil também saiu na frente dos outros países. Os outros países, eles não sabem o que é essa inflação, o que ela causa de danos dentro da economia. E mais inflação, Natália, significa também o seguinte, a gente distorce os níveis de preço dentro da economia e isso prejudica os investimentos. Então, uma inflação muito elevada não é boa também para os investimentos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a taxa de juros aumenta, prejudica os investimentos, mas uma inflação muito grande também é muito ruim. Eu vou te dar um exemplo. O agricultor, quando ele pretende vender a sua safra, sei lá, amanhã, se o preço da saca aumentou, isso é bom para ele. Mas o problema é que os custos produtivos também estão subindo. E isso cria uma incerteza no mercado que desfavorece o nível de investimento. O produtor, ele deve ganhar eficiência com o que ele tem. Eu sou economista, tenho vários trabalhos onde a gente estuda a produtividade total dos fatores. Eu acredito que o agricultor, no presente momento, ele deve abrir um sinal amarelo. O que é isso? Não fazer gastos muito elevados com investimentos, dar uma freada naqueles custos que ele pode reduzir e manter a produção no nível que ele esperava. Se ele conseguir produzir com um menor custo, provavelmente ele sai na frente dos seus competidores. Eu acho que o momento é um momento de alerta. O crédito, ele vai estar mais caro nos próximos anos. A conta chegou para pagar, né? Isso vai impactar não só os agricultores, como a economia como um todo. E eu não vejo muito espaço para que haja uma política de expansão do crédito no curto e médio prazo. Então, o sinal é alerta e entender que uma vez passado esse momento de agroinflação, aí sim a economia vai vir com mais injeção de crédito, mais investimento e maior crescimento. Acho que seria isso, viu, Natália? É, muito bom. Até porque a gente ainda está sobre um cenário de incerteza, tanto em relação quanto à pandemia, né? Ainda estamos em pandemia de Covid. Também incertezas relacionadas ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que podem afetar, inclusive, outros países. Então, assim, ainda há um cenário, um terreno de instabilidade, né? Para o produtor rural. E, por outro lado, é importante que o produtor consiga, mesmo com o incremento forte de custos de produção, que ele consiga continuar produzindo, contribuindo aí para a segurança alimentar, geração de alimentos para a população brasileira e mundial, num momento que a gente vê também uma pressão nesse sentido de, em alguns casos, uma oferta mais restrita, de alguns tipos de alimento. Então, é importante, realmente, ressalto aí a sua recomendação de uma certa cautela quanto a novos investimentos, até ter uma estabilidade um pouco maior na economia e também nesse cenário relacionado a questões do Brasil e mundial. Bom, chegamos ao final, José Austá, que foi muito boa essa conversa com você. Deu para clarear bastante, entender vários detalhes de como que isso realmente faz parte do dia a dia do produtor rural. Esperamos que em 2023 seja um ano com um cenário um pouquinho diferente, né? Em relação ao que a gente tem vivenciado nesse ano. Agradeço bastante sua participação, sua contribuição. Trouxe informações bastante ricas para a gente. Espero que a gente possa se encontrar num próximo episódio. Fique à vontade aí para deixar um recado final para os nossos ouvintes. A mensagem é ter um pouco mais de esperança. Acho que o país vai retomar o crescimento e isso vai impactar em melhores números. E o agro sempre puxa a nossa economia, né? Obrigado, Natália. Acho que foi um prazer. E conte comigo aí sempre que precisar. O CNA é uma parceira e eu gosto muito de vocês. Muito obrigada mais uma vez, José Ostaque. Aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com algum colega, com alguém da sua família que é produtor também e que pode se interessar pelo assunto que é tão relevante para a agropecuária brasileira. Até mais. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.